Oi! Vamos fazer o nosso Retro do Mês, o balanço geral de tudo aquilo que nós trabalhamos no mês de fevereiro? Eu tenho alguns projetos que eu consegui andar um pouquinho com eles, como esse momento nostálgico de reler a série Vagalume. Eu li dois títulos este mês, foram Releituras, A Ilha Perdida e também Eu Reli Xisto e O Pássaro Cósmico. Então os vídeos já estão aqui na playlist, eu vou deixar para vocês embaixo aqui no box de informações, tá bom? É um momento de nostalgia, nada a ver de público editorial, é só voltar às raízes que me fizeram tão bem aí na minha adolescência. Na parte dos quadrinhos, eu fiz a leitura de dois livros do Graphic MSP, da Turma da Mônica. Eu li Mônica Lições e li também Mônica Laços, organizado aí pelo Vitor e Alu Cafage. Vitor Cafage é um cara que eu tenho acompanhado os trabalhos dele, não só lendo os quadrinhos nessa participação do grupo da Turma da Mônica, mas também porque nós lemos e fizemos um trabalho com um podcast muito legal, eu vou deixar o link aqui embaixo, lá no Esfera Geek, para vocês darem uma visitinha e conhecerem os outros trabalhos do Vitor Cafage, tá bom? Eu também li nessa minha ideia de reler Harry Potter, eu li o primeiro volume aí novamente, Harry Potter e a Pedra Filosofal, tem vídeo também aqui no canal, onde a gente traz essa abertura dos trabalhos de Harry Potter, esse mundo se abrindo para nós e que temos uma informação muito legal ali, que é o nome citado de Nicolau Flamel e a sua Pedra Filosofal, a transmutação, a alquimia, nada melhor do que trazer esse tema também, numa escola de bruxaria, fala sério, muito bom. Bom, eu estive em São Paulo no dia 17 de fevereiro, junto com grandes amigos como Gustavo Rossebi, pessoas que eu conheci lá, a Daniela, que é a Daniela Bezerra, os dois foram organizadores do lançamento da antologia sobre seres da água, mitológicos ou não, então nós temos aqui, sabe aquele caos, aquele momento em que você relembra histórias e você quer ser como seres da água, conhecidos do folclore ou não, então eu participei como uma das autoras selecionadas num conto aqui, eu uso um pseudônimo, se vocês quiserem ver mais sobre esse vídeo, eu deixo aqui também no box de informações, onde eu participo como Melissa Borges, está aqui meu pseudônimo nesse trabalho lindo, pessoas do Brasil todo foram selecionadas, 25, 26 autores, está aqui por baixo da água, linda capa, um trabalho muito bonito de organização da Daniela Bezerra e do Gustavo Rossebi, juntamente aí com a editora Rostinol, que é aqui da minha cidade, aqui de Campinas, você pode encontrar esse livro nas lojas ou na editora mesmo, no site da editora, acho que está 35 reais, uma coisa assim, tá bom? Então, está aqui, é muito legal você abrir as portas para novos autores e neste encontro eu ganhei por um sorteio lá o livro aqui do Felipe Goulias, No Fim do Mundo, esse livro eu já li, vou fazer uma resenha dele agora no final de março, depois a gente volta a conversar, o Felipe é um menino muito gentil, eu já o encontrei em dois momentos de encontros da editora e eu ganhei, então, o meu livrinho autografado, vou fazer a resenha no final de março. E eu trouxe dois novos bebês para a estante, esse veio lá de São Paulo, porque o lançamento dessa antologia foi na Martins Fontes, na Paulista, e eu trouxe este livro aqui, que eu vou ler também, As Primeiras Quinze Vidas de Harry August, de Claire North que fala, então, sobre fendas no tempo, ele é um calhamacinho, assim, super bem cotado, eu estou ansiosíssima para ler lá certas histórias não podem ser contadas em uma única vida. Então, o nosso amigo Harry August está de novo no leito da morte, então, vamos ver o que acontece com ele, essa aqui é a Claire, uma jovem autora super cotada aqui, e dessas minhas trocas de sebo, eu trouxe a biografia de Paulo Coelho, tá? Eu não tenho o hábito de ler biografia, acho que eu tenho duas biografias aqui na estante, da Agatha Christie, do Papai Noel, que eu já mostrei, e agora essa do grande mago, Paulo Coelho, tá bom? Eu trouxe, no sebo, eu consegui por 14 reais. Eu fiz uma troca, eu levei um monte de livro aqui, que estava encalhado, que eu sei, que eu não vou ler, e eu consegui 40 reais para troca e trouxe essa belezura aqui para ler. Desse tanto de livro aí, também não posso esquecer do meu projeto de 12 livros para 2018, e um deles que eu já encerrei é esse, A Bela e a Fera, de autoria da Clarice Lispector, tá? Eu não tenho condições ainda de ler Clarice, eu vou guardar esse livro com muito carinho, e volto logo, logo com ele, quem sabe até o final do ano, numa releitura, no ano que vem. Eu preciso me preparar e entender muito mais a forma de escrita da Clarice Lispector. Também já deixei vídeo aqui no canal, tá bom? Eu acho que é isso, a gente se vê então no próximo momento, com mais coisinhas. Acho que eu vou trazer um conto, vou trazer um conto a mais aqui dessa antologia. Quem sabe eu já falo um pouco dos contos dos organizadores, da Daniela Bezerra e do Gustavo Rossepe. A gente se vê, tchau!